Música Mais uma vez eu salto as crianças com a paz do Senhor Foi fraco As crianças aqui estão muito fraquinhas Crianças, vocês aí em casa estão mais animadas do que as tias aqui Saúda as crianças com a paz do Senhor Amém E vamos hoje falar sobre a Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Oh, e o coelhinho faz parte? E o coelhinho faz parte da Páscoa, crianças? Não faz parte O coelhinho ele morreu na cruz, crianças? O coelhinho coloca ovos, crianças? Não Então o coelhinho não representa a nossa Páscoa O ovo de chocolate não representa a nossa Páscoa E hoje tia Raquel veio aqui contar a vocês a história da verdadeira Páscoa Quem gosta aqui de ganhar presentes? Eu Eu gosto muito de ganhar presentes E você gosta de ganhar presentes? Tia Érica, tu gosta de ganhar presente? Muito Tia Uelita, tu gosta de ganhar presente? Tia Uelita adora ganhar presente Sofia, tu gosta de ganhar presente? E hoje eu vim contar a vocês a história dos três presentes Eu trouxe pra vocês três presentes representando simbolicamente o que Deus nos deu de presente O primeiro presente Que Deus nos deu Foi quando ele nos enviou o seu filho amado Quando Jesus Cristo nasceu para se cumprir a profecia Que uma virgem daria a luz a um filho que se chamaria Emmanuel Que significa Deus conosco E essa criança nasceu para se cumprir a promessa Uma promessa que Deus disse Que uma virgem geraria um menino que seria o salvador do mundo E esse menino se chama Jesus E Jesus foi assim como você criança Ele cresceu Ele era obediente Ele brincava Ele ajudava seu pai Ele ajudava sua mãe E ele era um menino muito inteligente A ponto de que um determinado dia A sua mãe o procurou por todo lugar E não encontrou E ela saiu à procura E quando ela encontrou este menino Ele estava no meio dos doutores Falando sobre este amor E todos estavam impressionados Como é que uma criança Tão pequenina Estava ali no meio daqueles homens Tão sábios Falando tantas coisas Mas era porque O poder de Deus Estava sobre aquela criança Para que se cumprisse Para que se cumprisse Este versículo Que está em João 13,16 Que diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o seu filho Jesus Para que morresse numa cruz E nos libertasse de todo o pecado E assim foi Que aconteceu O segundo presente Que nós ganhamos Nós ganhamos o segundo presente Quando Jesus Cristo Ele morreu Nenhuma cruz Para salvar a mim E a você Jesus passou por muitos momentos difíceis Carregou uma cruz pesada Usou uma coroa de espinho Na sua cabeça Suas mãos foram furadas Seus pés foram furados No lugar de dar água Deram vinagre Mas Jesus fez tudo isso Por mim Por você Foi o maior presente Que Ele poderia nos dar Será que você, criança Daria este presente Que Jesus nos deu? Será que você Que está nos assistindo Faria este tão grande sacrifício Que Deus nos fez Que Jesus fez Morrendo Entregando a sua vida Em morte de cruz Por mim E por você Será que você faria isto? Mas Jesus Cristo Ele fez Ele deu este maior presente Lá na cruz do Calvário Por mim E por você E os gentios O receberam Os judeus Não quiseram saber Mas nós O recebemos E poderemos Dar a Ele O maior presente E qual é o maior presente Crianças Que vocês podem dar? O maior presente Que você pode dar É o seu coração É o seu coração É o seu coração Que você pode entregar a Ele Para que Ele faça Morada Dentro do seu coração Para que Ele Limpe De todo o pecado Para que Ele tire Toda a mancha Para que você Seja Um salvo Em Jesus Cristo Este é o maior presente Que você pode dar A Jesus Entregando a sua vida Entregando o seu coração E dizendo para Ele Assim Jesus Entre no meu coração Faça do meu coração Morada Faça do meu coração A tua casa Senhor A ti eu me rendo E quando você fizer isto Você estará dando O maior presente A Jesus Então Que nesta tarde Crianças Vocês aprendam Que a nossa Páscoa Não é o coelhinho Não é o ovo de chocolate E sim A nossa Páscoa É Jesus O Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Esta é a nossa Páscoa Jesus E que vocês possam Crianças Que você que está Nos assistindo Neste momento Você possa Que você possa Nesta tarde Liberar o coração A este O Cordeiro Para ele Para a nossa A nossa A gente E a nossa Páscoa Jesus Amém 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 Amém.